Se é pra falar de amor, chama o imperador Leque Cidês, o rei da qualidade Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama você Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia Leque Cidês, o rei da qualidade Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama Ele chama seu nome De noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia Tamo junto aí, tamo junto Chama o imperador Leque Cidês Leque Cidês O rei da qualidade Um conto de fada E um capiteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Faz linda da terra Faz linda da terra Faz linda da terra Faz linda da terra E nada era pra Se é mal que deu ao vivo Leque Cidês Leque Cidês O rei da qualidade Mas um dia ela passou E nada a saber Quando me andou o amor Com ele foi viver Leque Cidês Mas se eu fosse um garbideiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza E eu sem dinheiro Daqui a pouco tem bom que ver Ao vivo no quintal do MB Leque Cidês Leque Cidês O rei da qualidade Um conto de fada E um capiteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Faz linda da terra Mas sem a certeza Que nada era pra Se é mal que deu ao vivo Leque Cidês Leque Cidês O rei da qualidade Mas um dia ela passou E nada a saber Quando me andou o amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um garbideiro E você princesa E eu sem dinheiro Daqui a pouco tem bom que ver Ao vivo no quintal do MB Leque Cidês Leque Cidês Leque Cidês O rei da qualidade Sucesso do imperador Não dá pra acreditar Não consigo entender Como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou Ver você como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Black Cidês O rei da qualidade O seu vizinho me falou O seu vizinho me falou Ver você como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Black Cidês Black Cidês Com aquele abraço Do imperador Black Cidês Black Cidês O rei da qualidade Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade Pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez Que a gente fez amor Eu sinto você Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor 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 Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Black Cidês Black Cidês O rei da qualidade Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade Pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez Que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor 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 Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor O rei da qualidade late Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti